Muito bem, vamos responder aqui mais uma pergunta, essa veio aqui pelo direct do meu Instagram e eu vou estar lendo aqui no meu computador e vou responder aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. O que fazer com um homem que não aceita que é viciado? Não se abre e está na cara o vício. Já foi pega toda a sujeira no celular, já foi indicado vocês para ele se tratar e nada de tomar atitudes. Bom, vamos lá. Enquanto ele não assumir que é um viciado, nenhum tipo de conselho vai ajudar. Tem um pensamento, dizem que é de Viktor Frankl, assim, ninguém pode ser livre da prisão até descobrir que está preso em uma. Essa frase revela muito essa condição, a condição desse homem. Tem coisas, tem coisas que só ele mesmo pode fazer por ele. e despertar, sair do sono, são uma delas. O que cabe a você é orar por ele, orar de verdade, acreditar que Deus pode fazer ele entender tudo aquilo que você já quis que ele entendesse. Não desista. Continue mandando nosso conteúdo para ele e seja firme. Uma pessoa que está dormindo, ela não é surda, ela só está dormindo. Às vezes a gente tem que gritar mais alto, puxar o cobertor, jogar um balde de água fria. É isso. Agora, o que você não pode é se irritar, ficar nervosa, aguardar mágoa, ficar indignada do porquê que ele não acorda. Muitas vezes Deus pode estar provando a sua paciência, a sua fé, até porque ninguém é perfeito. Não é só o vício em pornografia que é um pecado. Deus também quer tratar com você. Por isso que dentro do PRM tem um módulo exclusivo para as mulheres que se casaram com homens viciados. Elas precisam aprender a lidar com a situação, abrir mão do orgulho, da justiça própria e encarar que elas também são falhas. As esposas dos homens viciados precisam entender que o erro deles não cancela a consequência de uma decisão errada da parte delas. Isso significa que manipulação emocional, chantagem, vingança nunca será a solução. Eu não estou dizendo aqui que todos os casamentos foram restaurados. Eu não estou dizendo aqui que 100% das intenções de divórcio foram canceladas. Não, mas a grande maioria das famílias foi restaurada. Nada podemos contra a verdade, se não pela verdade. Então, quando o crente é fiel aos princípios, tudo pode acontecer. Até o fim de um casamento. Só que não deixa feridas. Faz sentido? Muito obrigado pela sua participação.